E durante a operação Avante, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Encantado. Em torno de 1h40 da manhã deste domingo, via 190, a Brigada Militar recebeu informações de um suspeito que estaria escondido atrás de uma parada de ônibus e efetuando disparos de arma de fogo no quilômetro 75 da IRS-129, na entrada do bairro Vale dos Pinheiros. O policiamento se deslocou até o local e deteve o homem de 36 anos. Com o mesmo, foi apreendida uma touca ninja e, enrolado na touca, um revólver calibre .38, em relação raspada, com seis munições intactas. No bolso do suspeito foi encontrada mais uma munição. Na cintura do indivíduo também foi apreendida uma faca. Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajado e autuado em flagrante. Posteriormente, foi recolhido ao presídio estadual de Encantado.